Música 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 Olá Olá Desculpe, eu vi entrar sim Viagem Música Desculpe, eu vou me incomodar Música 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 O que quer dizer? Ah, ah, ah! Não está agora, menino! Fecha a boca e não me diz o que é. Foi eu aqui. Uh! Ah, querido! Acabou o problema, família! Pode, o fome está com teu xerio! Ah, querido! Ah, pare com isso! Por favor, depois eu não já lembro. Não pare com isso. Para que ele tenha aquela! Ai! Homem de louco. Não enxerga-se. Então, feche isto, ou chá! Passa-me uma morte! Desculpa, mas é que nunca viu um relógio. O que vai? Ó, Vestador. Com todo respeito, meu Deus. Eu só vou ficar, mas... Perto do fogo. Não! Você está aqui, patrão. Não! E meu filho, que você vai... Não, não, não... Não estou na cadeira do patrão. Eu não estou vendo aqui. Eu não estou vendo aqui. Como vai, rapaz? A mãe falou para onde ele cheio. Eu sou responsável por isso. Gostaria de um pouco de chá, senhor. Pai do céu. Não gostamos. Nada de chá. Nada de chá. Ele vem. Estou ficando dele com as caixas com as mamães. Consegue? Pode. Eu... Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Vai! 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 Eu não tenho permissão para dizer... É um secretário... A culpa é só... Eu tenho um pedido... Mas... O que está fazendo aqui? Você não é bem-vindo? O que é que está olhando? O que é que está olhando? Eu vou vir a fera, não vem? Eu não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho...